Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, O Governo invocou interesse nacional, interesse estratégico e interesse público quando assumiu a decisão política de iniciar o processo de reversão da privatização da TAP. Foi esse o grande argumento para justificar a decisão num processo que visava o crescimento do Estado na estrutura acionista da empresa e que implicava um envolvimento financeiro significativo. Uma questão de interesse nacional e de interesse público. É assim que o Governo da República vai justificando a detenção de 98% do capital da empresa e os 3,2 mil milhões de euros que sacrificam os contribuintes portugueses para tentar salvar uma empresa insolvente e cheia de vícios que inexplicávelmente continua a não apresentar um plano estratégico e de recuperação claro, consistente e transparente. E este é o primeiro ponto que não podemos desconsiderar. O dono da TAP é hoje o Estado português. Esta é a primeira premissa para todas as análises e dela só se afastará quem não estiver disponível para debater esta questão de uma forma séria. É este acionista que tem a obrigação de definir e concretizar perante a administração da empresa os enfocados interesse estratégico e interesse nacional. E o interesse nacional não pode deixar de ser definido e concretizado em toda a sua plenitude, à luz do nosso quadro legal constitucional e da necessidade de contribuir e promover a unidade, o equilíbrio, a coesão e a continuidade territorial, tendo sempre naturalmente também em consideração a comunidade portuguesa espalhada pelo mundo. Creio que ninguém nesta casa terá dúvidas relativamente a esta matéria. Portanto, relativamente à TAP, temos aqui um quadro simples. Primeiro, temos uma decisão política, marcadamente ideológica, sabemos, tomada em circunstâncias especiais nas quais António Costa tentava ainda disfarçar as feridas da derrota eleitoral de 2015 que fragilizava a sua legitimidade democrática. Segundo, temos um envolvimento financeiro significativo à custa dos contribuintes portugueses e também dos contribuintes da Madeira. Terceiro, temos um acionista que não é um acionista qualquer. É o Estado que não se pode desligar em toda a sua atuação das obrigações legais e constitucionais que sobre ele recaem e que estiveram na gênese do seu envolvimento jurídico, societário e financeiro. Se o interesse público está na gênese do envolvimento societário e financeiro do Estado, então o Governo da República não pode, a meio do processo, demitir-se das responsabilidades inerentes a essa circunstância. E isto deve dizer-se aqui nesta Assembleia de uma forma muito clara, pois o interesse público está para além de qualquer declaração formal relativa a obrigações de serviço público, que estará sempre abaixo de tudo aquilo que decorre da Constituição da República Portuguesa. Estamos a falar de hierarquia de princípios, de valores, de prioridades e, neste caso, também de leis. Nada pode estar acima da Constituição. Primeiro, a Constituição. Perante isto, é muito claro que, sendo o Estado o acionista maioritário, quase o único acionista, tem de consubstanciar nas suas instruções à administração as suas obrigações, não podendo, claramente, em relação à Madeira, impor ou deixar que impere uma lógica fria de mercado. Não podemos aceitar, em relação à Madeira, uma política meramente comercial, muito menos esta política comercial agressiva, que, em alguns casos, coloca muitos madeirenses a pagar valores imorais para sair da região. Muitas vezes, em circunstâncias particularmente sensíveis, inclusivamente de doença. E que, noutros casos, impede, reforço, impede que muitos outros madeirenses possam sair da região. Os madeirenses são cidadãos portugueses nas ilhas, com tudo o que isso implica, com tudo o que isso significa, com tudo o que isso exige. Os madeirenses não são clientes do Governo da República. Não podemos aceitar que o Estado, perante uma situação de estado de necessidade, decorrente da nossa condição geográfica, faça aproveitamento, em circunstâncias específicas, nas quais tem, ainda por cima, uma posição dominante. O Estado não pode, através da TAP, abusar da Madeira e dos madeirenses. O que se está a passar é, todos sabemos, um abuso claro e evidente. E é por isso que não podemos admitir que alguém com a responsabilidade máxima na gestão da TAP se apresente nesta Assembleia a defender uma lógica simples de mercado e uma fixação cega de preços por algoritmo em relação à Madeira, sendo mesmo assustador o desconhecimento que revelou relativamente à nossa realidade e à realidade do nosso país. Sra. Presidente da Comissão Executiva da TAP, na recente audição que decorreu nesta Assembleia, a pedido do Grupo Parlamentar do PSD, acabou por assumir que reúne com o acionista maioritário, que reúne com o Governo da República, que falaram sobre a Madeira, mas nunca foi capaz de transmitir as diretivas específicas que recebeu do Governo da República relativamente à região. Sobre isto, respondeu apenas, passo a citar, eu penso que o Governo, como acionista, o que quer é que asseguremos o melhor para a empresa. Fim de citação. Foi com estas generalidades que a Sra. Presidente da Comissão Executiva da TAP se referiu aos diálogos que mantém com o Governo da República. E isto evidencia uma coisa muito simples que é clara neste momento. O Governo da República não transmitiu qualquer preocupação relativamente à Madeira, que vê como uma rota igual a tantas outras, na qual faz imperar a lógica da oferta e da procura, uma lógica de números que inflaciona preços, transformando a Madeira, nos momentos de maior procura, na linha mais cara da TAP por milha, colocando a Madeira e os madeirenses a financiar outras rotas da companhia que apresentam preços irrisórios, enquanto mantém um bloqueio à mobilidade dos madeirenses que permanecem isolados. O Governo da República não pode, primeiro, invocar o interesse nacional para sacrificar os portugueses, também os da Madeira, e depois invocar a dinâmica de gestão privada para se desonerar do cumprimento das suas obrigações constitucionais relativamente à região. Os madeirenses financiam a TAP por duas vias. Primeiro, por via dos impostos. Segundo, por via dos preços vergonhosos que andam a pagar. Isto não é admissível. Não é admissível que tenhamos de esperar que uma companhia aérea irlandesa resolva aquilo que a nossa companhia de bandeira, hoje detida pelo Estado, não resolve porque não quer mesmo resolver. senhor presidente, senhoras e senhores deputados, todos temos, nesta Assembleia, também as senhoras e os senhores deputados dos partidos de oposição, o dever de exigir que o Estado, que o Governo da República, olhe para a Madeira como uma verdadeira parcela do território nacional, com características próprias que a Constituição e os tratados europeus reconhecem. De exigir que o Estado cumpra as obrigações ao nível da correção das desigualdades estruturais decorrentes dessa nossa condição insular e ultraperiférica. Todos temos o dever e a obrigação de reagir e de nos indignarmos perante qualquer tipo de desconsideração e incumprimento de obrigações constitucionais. Isto acontece em relação à TAP e acontece em tantas outras matérias. Fazemos-o hoje, em relação à TAP, sempre na defesa dos direitos e dos interesses dos madeirenses. Essa é a nossa função. Essa é a nossa missão. Esse é o nosso compromisso. Falemos em todos os momentos e em todas as circunstâncias porque estaremos sempre aqui pela Madeira e pelos madeirenses. Para a Madeira. Porque a Madeira também é Portugal. Muito obrigado.